Os primeiros 40, 50 anos são anos em que eles chegam aqui, a conclusão que eles chegam é os espanhóis pegaram um pedaço bom, que é onde tem ouro e prata, aqui a gente só tem os povos primitivos e pau de tinta, que é como eles chamavam de pau-brasil. Eles montam algumas feitorias para pegar aquela madeira mas era muito pouco valioso perante o que eles tinham no norte da África e perante o que eles tinham nas índias especiarias simplesmente valiam muito mais. Mas o que acontece nesse período? O que acontece nesse período é o avanço do Império Otomano. O Império Otomano começa a avançar no norte da África e Portugal, que era dona de boa parte do norte do Egito e do que a gente chama de Marrocos hoje, começa a perder esses territórios todos. E, ao mesmo tempo, conquistar a Índia não era um troço trivial. Tinha os primeiros fundos indianos que eram povos bastante sofisticados, você tinha também os árabes que também eram extremamente sofisticados. Aí era uma guerra, não é guerra com gente que está com arco e flecha, a gente está falando de uma guerra muito mais difícil. Com gente que tem tecnologia, que tem barcos, que tem arma de fogo, que estão no mesmo nível tecnológico. E, na verdade, os portugueses na Índia conseguem sobreviver. Na África, eles perdem os territórios que eles têm. E, quando eles começam a perder muito aqueles territórios, eles começam a olhar para o Império e, vem cá, onde que a gente tem espaço para crescer? E aí olham para aquela terra que eles tinham já fazia uns 40 anos, que é o Brasil. E o que a gente pode fazer aqui? E aí começa a nascer o negócio do açúcar. Eles já tinham treino na Ilha da Madeira, em São Tomé também, metade de São Tomé e, por exemplo, já tinham treino de como fazer, em grande escala, plantação de açúcar. E, no Brasil, eles levam esse processo a um nível muito maior. Isso sustenta Portugal durante um século e meio. O primeiro país a ameaçar, digamos assim, esse controle espanhol e português é a França. Por quê? A França está se preparando para entrar no que a gente chama das guerras religiosas. Quer dizer, a França é o primeiro país que vai realmente rachar entre protestantes e católicos. Portugal e Espanha são 100% fechados com os católicos. Os vários estados italianos, a Itália é toda fragmentada, né? São bastante fechados com católicos. E o norte da Europa ali, Suíça, Alemanha, está começando a ficar uma coisa muito cara protestante. A França está dividida. Os protestantes são fortes, os católicos são fortes. Entre esse sujeito, que é um cavaleiro de Malta, que é Nicolas Duran de Villegrignon, ele tem um projeto, ele é um cara que... um cara de confiança do rei francês, tanto que ele tinha invadido a Inglaterra, roubado de lá a filha da rainha da Escócia, Mary Stuart, e levado para a França, ela se casaria. Ela era uma rainha católica num país ficando protestante. Henrique VIII, voltando a essa história europeia. Os franceses, então, pegam esse sujeito que tinha... pega o atual mulher do herdeiro da França e falam, não, você tem esse projeto pessoal, quer ir para o Brasil? Ela não se chamava exatamente de Brasil, tinha muitos nomes. E fazer uma colônia? Vai. E o Nicolas Duran de Villegrignon, Villegrignon chega no Brasil e funda a primeira colônia francesa é quando que nós chamamos de França Antártica. Você tem um material extremamente mais rico do que o material deixado pela frota de Cabral. Um cara que escreve muito é o Nicolas Barré. Nicolas Barré era o piloto da frota do Villegrignon. Vem inicialmente com três navios também, exatamente com os portugueses. A gente está falando agora de 1550, tá? Que é... quando eles chegam aqui. O... eles fazem algumas viagens de exploração e em 1555 eles fundam a... eles fundam a... a França Antártica. O Nicolas Barré escreve várias cartas, ele tem uma passagem, inclusive muito bonita, numa das cartas. Ele está descrevendo o Rio de Janeiro e ele se vira e fala para uma série de amigos deles. Olha, é... aqui no final do dia chove muito, mas no resto do tempo faz o tempo mais bonito do mundo. A impressão que eles têm, eles chegam em janeiro e janeiro é alto verão no Rio. De fato, tem esses toroces tropicais, esses pés d'água no... no final da tarde, mas no resto do dia são aqueles dias lindíssimos de verão do Rio. Os francês ficaram absolutamente encantados. Tem outro cara que é importante que mora na França Antártica, é... percebe que tem muita gente que escreve, né? todos eram alfabetizados e escreveu. Tem um livro inteiro, é... chamado Uma Viagem ao Brasil, de um francês que era um jovem sapateiro protestante chamado Jean Delery, que ele faz a melhor descrição que nós conhecemos de como eram os índios tupis, como é que os índios tupis é... se relacionavam com os europeus, como é que eram os ritos internos. Ele tem uma longa descrição de canibalismo, como é que era o processo de comer gente por parte dos tupis. O Lerry é... hoje é meio que considerado fundador da antropologia no Brasil, por... por tão importante que é esse livro que ele escreveu. percebe? É uma carta, uma folha frente e verso como caminho escreveu, a gente está falando de um livro inteiro então, na verdade os primeiros grandes documentos profundos sobre o Brasil não são portugueses, são esses documentos da colônia francesa a gente tem por relatos dos franceses e dos portugueses muitos dos nomes desses grupos tem os tupiniquins, os tupinambás os temiminós, os tamoios e a gente tem um pouco de uma noção de como que os europeus da época interpretavam o que essas palavras queriam dizer, a gente tem um pouco a impressão de que estavam se referindo a grupos tupis diferentes mas a gente não tem certeza disso a gente não tem certeza porque essas alianças entre essas várias aldeias tupis eram muito fúlidas um grupo estava junto numa época e de repente eram inimigos na outra então o que você tem essencialmente é você tem uma guerra acontecendo no sudeste do Brasil de um lado tem um grupo que nós decidimos chamar de tupinambás até por conta dos relatos dos europeus tanto franceses quanto portugueses da época são os grupos que estão no Rio de Janeiro em Angra dos Reis em Cabo Frio que mais tarde se organizam numa confederação que a gente chama de confederação dos tamoios tamoio quer dizer avô quem era da terra antes e você tem os tupiniquins que estão no litoral paulistano que estão no litoral paulista e principalmente em Piratininga que é a aldeia na qual a cidade de São Paulo é fundada essa guerra já existia o que acaba acontecendo é o seguinte os tupis do Rio de Angra de Cabo Frio fazem uma aliança com os franceses e os tupis de São Paulo e do interior e do litoral de São Paulo fazem uma aliança com os portugueses provavelmente os tupis viam nos maires que é como eles chamavam os franceses nos perós que é como eles chamavam os portugueses eles provavelmente viam opa tem uma turma aí com umas armas interessantes que são mais braços de repente eles nos ajudam a vencer essa guerra mas eles estavam pensando principalmente numa guerra entre si entre povos tupis entendeu por domínio de território mesmo que eram guerras extremamente localizadas e muito violentas e que invariavelmente terminavam em grandes banquetes antropofágicos em que você comia a carne dos guerreiros mais valiosos do outro grupo é claro que os europeus não estavam vendo assim e a gente até hoje conta essa história muito do ponto de vista europeu mas percebe uma coisa quando os portugueses decidiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro eles demoraram cinco anos para tomar de fato essa decisão mas quando mandaram uma frota aqui para expulsar os franceses fizeram isso em menos de uma semana a guerra para expulsar os tupis do Rio ou derrotar os tupis do Rio foi uma guerra que durou quase cinco anos nos primeiros dois séculos de vida o Brasil é sustentado pelo negócio do açúcar mas no final do século XVII nos 1600 e tantos o negócio do açúcar já começa a desmoronar primeiro porque tem concorrente nas Antilhas na África em vários cantos principalmente nas Antilhas e depois um pouco mais adiante nos Estados Unidos porque os holandeses aprenderam a fazer grande indústria e tudo mais e açúcar começa a ficar muito barato na Europa deixa de ser um grande negócio e por outra você tem o descobrimento do ouro em Minas Gerais e a partir daí você tem uma nova história o eixo econômico do Brasil se desloca do Nordeste de Salvador e Pernambuco para o Sudeste ancorado em São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais quando o eixo se desloca para aí a gente tem que entender como que Minas aconteceu e Minas aconteceu essencialmente porque um grupo de portugueses que decidiram viver no Sudeste Brasileiro principalmente no Rio e São Paulo decidiram se embrenhar no mato e eles só aprenderam como andar no interior do Brasil a gente está falando de uma floresta extremamente fechada porque existiam os piabirus o que são os piabirus os piabirus são as rotas que os tupis usavam e que durante os séculos 16 e 17 servem para fazer contrabando para o Rio da Prata onde na América de Espanhola já existia parte ouro então Rio e São Paulo vivem essencialmente de fazer contrabando pela rota tupi nos primeiros dois séculos e porque eles dominavam muito bem essas rotas pelo interior do Brasil eles exploram Minas exploram o que hoje a gente chama Minas até que de fato descobrem Minas e Minas descobrem ouro e descobrem prata se não houvesse essa amálgama entre tupis e portugueses os portugueses iam demorar muito mais para entrar naquele mundo e se não tivessem entrado naquele mundo não ia ter a vida do Minas tão cedo não ia ter a vida descoberta do ouro talvez o Brasil quebrasse antes mesmo de conseguir sustentar Portugal durante o século seguinte que é a história do século XVIII do século XVIII do século XVIII do século XV